Uou, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTA, galera! E hoje vamos tunar, então, um carro de uma modalidade que a gente não editou ainda, não tunamos. A gente já tunou do Mad Max, que é todo totalmente apocalíptico. Editamos também modo futurístico, mas ainda não editamos nesse modo aqui do Arena War, que... Mad Max futurístico e este aqui, não tunando nenhum. E eu acho, sinceramente, que essa van tem tudo a ver, sei lá, com o Joker, sabe? Um jeitinho meio do palhaço do... O Coringa, é o Coringa do Batman, entendeu? Então eu acho que seria muito legal tunar ele lá dessa forma, do Badilonia. E eu já comprei, como vocês podem ver, eu estou lá com 3 milhões e 400 mil só. Mas, galera, eu quero agradecer muito meus morcegos, minha liga de morcegos e morcegas aqui no canal, velho. Vocês compartilharam, vocês deixaram like, vocês comentaram, vocês ajudaram pra caramba, velho. E aí, consegui pagar aqueles dois cartões. Muito obrigado, galera. O YouTube realmente compensou ali com a AdSense e só o valor do primeiro dia dos vídeos, dos três, tá? Não de um cada um, mas os três juntos, os três primeiros vídeos, eu consegui pagar os dois outros cartões. Obrigado, liga. Família Lopes, tamo junto. Tá, e eu já mandei comprar aqui o carro. Cadê que não aparece a Lazarenta aqui, mano? Eu estou quase tendo que comprar outro cartão e vou comprar outro cartão com certeza. Ó, chegou. Tá ali, garoto, show de bola. Vamos lá. Olha isso aqui. Vamos testar ele, então, antes e depois da tunagem, beleza? Olha, tem um salsichão ali. Sai com essa salsicha, Lazarenta. Vamos lá, vamos testar ele aqui fora. Então tem a Rodona Off-Road. Rapaz, vamos fazer um rally, o que vocês acham? Vamos fazer um rolezinho rally com esse carro. Nossa Senhora, mano! Olha, ele não é tão rápido quanto os outros que eu já tunei, mas ele tem uma potência na batida que é absurdo. Vamos ver a moto. Olha, rapaz, essa moto se viu bonita agora, hein? Cagona. Vamos ver contra o caminhão. Contra o caminhão. É, o caminhão não voa. Tá, legal. Gostei. Ele tem, parece, o dedo do meio ali no fundo. Ah, não, não. Nossa, cara, é um cachorro, mano. Eu jurei que era tipo um dedo... Nossa, não esquece, esquece, esquece. E, velho, como eu vou comprar outro cartão, então deixa esse likezão show aí. Bora, nossa meta de 10 mil likes de morcegos na nossa família Lofts, nossa liga aqui no canal. Tô tudo barbeiro aqui. E aí, irmão? Vou fazer rolezinho com todos os veículos. Vamos tunar todos os veículos. Vamos fazer rolezinho com cada veículo e depois fazer um rolezinho com todos os veículos juntos, né? Apoia aí, mano. Compartilha. Continua compartilhando. Vai, curte e compartilha. Curte e compartilha. Vamos lá, então. Tunar o nosso carito pra fazer o rali, que é do Coringa. Bom, galera, eu tô com só 3 milhões e 400, como eu... 400 não, desculpa, 800, né? Já vou colocar a arma logo, né? Como eu já falei pra vocês. Então, olha, rapaz. Ele tem a arma... Ah, não. Esse aqui é da frente. Depois a gente vê isso aqui. Deixa eu ver. Arma principal. Então ele tem a .50 montada ali. Uma montada limpa. Montando com monta. Ah, que da hora. Então tem ela limpa e a pintada. Ah, eu sei que vocês gostam de uma pintada, né? Quer dizer, a arma pintada. Eu tô ligado. Eu curti também. Vamos colocar a mina aqui. Cara, adesiva. Vamos dar uma olhada. O que é essa escorregadia aqui? Vamos colocar essa. Eu já coloquei cinética, spike. Acho que eu coloquei o PM. Não, não coloquei o PM, mas essa que vai ser a escorregadia. Me parece ser divertida a escorregadia. E eu... Beleza. Vamos lá, galera. Então, não vou colocar essas coisas agora, não. Ah, turbo de trombada. Aí é interessante. Mas vamos deixar por último, vai. Lataria. Vamos só decorar por enquanto, galera. Nossa senhora. Pra gente ter grana no final. Bom, entre os espetos e esse aqui, eu gostei da corrente perpétua, velho. Eu achei da hora. Vai, vamos pôr. Beleza. Lâmina. Ah, com certeza vamos colocar essas lâminas giratórias na lateral e atrás. E nós temos as grades blindadas. Então, obviamente, vamos colocar a pesada. Que aí fica até mais show, será? É, fica, fica, fica legal. Beleza. 300 mil essa delícia aqui. Jesus. Para-choque. Vamos lá. Caraca, que da hora. Vai ter um para-choque de dentinho. Incisivo. Incisivo. É, incisivo. Bom. Maxilar. Vamos colocar os dentinhos, cara. Esse dentinho mó da hora. Para-choque aqui atrás na bombinha. Acho que eu coloquei... Porta-tralhas. Eu gostei do porta-tralhas. Eu gostei do porta-tralhas. Vamos colocar. Beleza. O que mais a gente pode pôr? Motor. Não, depois a gente mexe. Escapamento. Escapamento está onde? O inicial, o original. Fica atrás aqui. Na bunda. Isso, na lateral. Então, aqui agora. Turbos curtos. Ah, legal. Aqui na frente, mano. Pô, da horinha na frente. Aqui, então, agora voltou para trás. Tem um monte ali. Tem aqui. Ih, minha nossa. Flamejantezão aqui, velho. Vocês conseguem ver aqui? Beleza? E a peça infernal. Caraca, velho. Ficou feio, mano. Acho que eu vou com essa aqui, ó. Mais sutil. Né? Eu fiquei em dúvida entre esse e esse. Vamos colocar na frente? Porque aí está mais colorido. Eu gostei. E até mais barato. Para lamas. Tá, a gente tem esse aqui. Temos esse aqui. Olha, o blindado pesado é meio feio. Esse aqui eu acho que é mais... Eu acho que é mais legal, mais sutil. Vocês estão vendo que eu estou tentando economizar aqui, né? Ostentação aqui na frente. Rapaz, ele tem duas bocas. Bem tuça. Ah, galera. Então eu gostei mais, hein, desse aqui. Então a gente pode voltar naquele outro. Rapaz, tem duas bocas. A gente pode voltar aqui no para-lamas. Não, que para-lamas. No para-choque dianteiro e ver se a gente muda. Ah, rapaz. Ah, tem o maxilar. Depois eu vou voltar aqui. Vamos escolher as cores primeiro, o que dá para fazer. Depois a gente volta. Escapamento já colocamos. Paralama também. Então, grade de radiador já colocamos. Então, capul. Capuzinho. Pô, mais da hora foi a blindagem leve. Eu estou curtindo mais esse aqui. Realmente, que bom. Está mais barato. Bom, aí a gente já tem que colocar o quê? Colocar uma do palhaço, né? A gente está fazendo do Coringa. Luzes. Olha só. Vamos colocar as luzes depois? Depois. É, depois que a gente decidir a estampa ou cores. Estampa. Vamos lá. Então nós temos, sem modificação, essa aqui. Nós temos essa, essa e essa. Tá, que esse aqui é um patrocinadores aí do GTA e tal. Aquela bebida. Sprunks. Junk. Estou em dúvida. Eu quero ele enferrujado mesmo. Estou pensando em Junk. Está decidindo. Acho que eu vou com o Junk, galera. 40 mil. Tá. Nome. Hum. Então vai ser Bate Coringa. Isso aí. Bate Coringa. Pronto. Deixa eu ver. Bate Coringa. Onde a gente vai com esse nome? Vai. Plaquinha preta, que eu acho da hora. Emblema do comando. Tem como colocar, mas onde que fica? Cara, nossa família tem que estar aqui, velho. Eu acho que o emblema fica na porta, galera. Mas como a gente está fazendo ele todo personalizado ali e tal. Tem músculo. Então deve estar sobressaindo. Então provavelmente não vai dar. Para quem quer ver cromado, fica assim. Para quem quer ver metais, fica assim o aço. O ouro. O ouro fica até bonitinho, né? O ouro fica tipo uma ferrugem dourada. E a metálica, galera? Olha, a metálica ficou bom. Gostei. Deixa eu ver qual é. Onde fica, na verdade, a secundária. Uh, legal. A secundária fica aqui embaixo. Então deixa eu ver aqui. Vamos colocar a nossa cor, obviamente, como secundária aqui. Acho que vai ficar bom. Ou, na verdade, talvez, só talvez, se a gente colocar um pneu vermelho. Qual que é o... É, já está vermelho. Apesar que o Coringa, ele usa roxo, né, velho? Então acho que um roxão aqui ia ser topper. Olha lá. Beleza. Vamos dar uma olhada como é que fica na cor primária. O roxo. Deixa eu ver. Olha lá. E agora vamos ver o roxo com laranja. Porque ele já tem muito roxo. A roda está roxa. É claro que a gente também tem que pôr um laranjinha aqui, ó. É. Não combinou, porcaria. Vamos ver outra cor que combina. Ah, o vermelho. O vermelho lá ficou até mais bonitinho. O vermelho... Ó, até agora o vermelho eu gostei, hein. Vamos ver outras cores aqui. Outro roxo. É, esse roxo com roxo não vai ficar legal. Eu quero que ele dê uma clareada de alguma maneira. Olha, esse aqui... Não, não. Não é marromciana, não. Olha, o azul até ficou bonitinho também. Ó, até agora o azul e o vermelho foi o que eu mais gostei. Não, esse aqui eu não gostei, não. Tem o amarelo também, né. Dá uma destacada show, cara. É, mais ou menos. Esse aqui também ficou bonito, esse amarelo aqui. Ficou quase um laranja. Ó, galera. Vamos colocar esse vermelho lava, porque dependendo da forma que a luz bate, fica laranja. Mas ele é vermelho. E aí eu gostei. É, vermelho cor de sangue e tal. Aquela parada doida. Ah, teto. Caraca, velho. Olha o bagulho, mano. Nossa, uma roda roxa em cima. Aí eu gostei. Só que aí eu perdi dinheiro, né. Porque se colocar esses negócios aqui, ó... Não, não, não. Tudo bem. Tudo bem. Não perde tanto dinheiro, não. Vamos colocar a roda roxa. Beleza. Porque ainda o laranja aparece. Vender não. Saia. Essa é fêmea. Tá, então... Ah, tem um do gás e sem gás. Vamos colocar sem gás. Desnecessário. Suspensão. Ah, a gente vai fazer rally, né. Então tem que ser alto. Transmissão. Ah, vamos colocar o de corrida. Vamos colocar um turbão. Beleza. Salto vertical. 100%. Ó, galera, tem uma grana aqui ainda. Dá pra ir. Vamos lá. Rodas. Pô, pneu. Melhorias. Prova de bala. Design, não. Tipo de roda. Vai ter que ser off-road. A gente vai fazer o rolezinho de... Off-road tem que ser off-road. Caraca, mas aí... Aí muda. Não, não. Vamos deixar o original porque já tá off-road mesmo. Vamos gastar dinheiro com isso, não. Deixa eu ver. Pneu. Melhorias. Já tá aqui a prova de bala. Fumaça. Design. Tá tranquilo. Então, aqui já deu. Janelas. A gente pode pôr o fumê. Mas eu quero deixar aberto. Armas. Já colocamos. Ah, tem a frente. Tem a frente agora. Vamos lá. Então, a frentezinha aqui. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Nossa. Ah, esqueci de mexer no maxilar, hein. Vamos lá. Tá. Oh, esse aqui é top. Top. Top, top, top. Ok. Ok. Cara, esse aqui parece ser muito bom. Mas vamos testar lá fora. Se os carros não voarem com a batida, aí eu troco, velho. Tá? Caramba, velho. Quase meio milhão esse bagulho, mano. E eu gostei deste e deste. Mas vamos testar esse aqui. E eu não vou trocar, não. Se não ficar legal. Deixa eu ver. Qual que é o próximo aqui? Eu vou colocar o para-choque, dianteiro, o maxilar, né. Eu vou colocar isso aqui, ó. Boa, garoto. Gostei do barreira. Pronto. Aí. Bom, galera. Vamos colocar o turbo de trombada, mais meio milhão. Essa parada aqui. Ai, meu Deus do céu. Minha grana. Tô com um milhão e pouco, só. E pra finalizar, então, como eu prometi, as luzes. Então, eu vou colocar... Eu já olhei laranja e não gostei. Eu acho que é o que eu mais gostei, galera. É um tipo... Vamos colocar um roxo. Ó, luz negra. Na luz negra. A luz negra ficou legal. Gostei. 80 mil, velho. É muito caro esses negócios. Vamos colocar tudo aqui. O neon embaixo. E as cores... Vou colocar um vermelho. Não! Coloquei rosa, mano. Era vermelho. Mas aqui podia ter deixado rosa, né? Agora eu já gastei. Não vou gastar dinheiro de novo. Beleza, galera. Show! Tá aí. Tá pronto. Vamos sair da oficina, da arena. A oficina... Sair da arena. Caraca, velho! Vamos ver se o bichão ficou top. Eu não coloquei freio. Não coloquei aquela aceleração. Porque já tá com turbo e tudo mais. Não, mas já tô achando ele devagar. Vamos lá. Não. Vamos colocar... O freio eu não vou mexer, não. O de corrida. Mas eu vou colocar aquela aceleração. Vamos lá, galera. Vamos testar aqui a porradaria. Primeiro, vamos ver se essa frente aqui realmente dá uma triturada a zentilete. Ele tritura. É, realmente já era. Bom, ele realmente até agora, ele é o carro que tem menos tração. Tá? Até porque é uma van. Mas eu quero testar aqui a potência agora, hein? A porrada, a porrada. Vamos aqui. Nossa, não! Ficou muito bom ainda. Até porque tem aqui uma partezinha embaixo que parece que o carro vai subir. Ele não vai voar tanto. Mas ainda dá uma porrada, rapaz, meu irmão, que dói. Eu quero motoqueiro. Vamos testar agora o tiro. Ah, o tiro é minigun. Minigun total. Vamos chamar a polícia. Olha, eu quero ir pra... Eu quero testar a estrada. Nossa! Cara, o rolozinho de off-road que isso aqui vai ser animal. Galera, nossa liga. Família Lopes. Deixa o like. 10 mil. Nossa, eu nem vi o carro, velho. 10 mil likes aí, velho. Nossa meta. Vamos fazer o rolozinho com esse carro aí nos próximos vídeos. Já coloca de uma nota de 0 a 5 aí. O que você achou do nosso Unga. Olha a frente dele. Ficou muito show. Vamos ver. Olha lá. E, mano, quando ele bate num carro... Olha a moto, olha a moto. Nossa senhora, a moto morreu. Meu Deus, velho. Caraca, velho, subiu muito pra cima, velho. Foi muito lindo. É óbvio que eu não tô esquecendo de testar uma coisa muito interessante. Que é a mina. Só que eu quero testar com a polícia. Então, venha, polícia. Venha, mano. Venha. Venha logo. Olha lá, velho. Dá pra até bater balãozinho, mano, com o carro. Com os carros, na verdade. Nossa senhora. E se eu colocar uma mina terrestre aqui? O que acontece? Deixa eu ver, ó. Contra o NPC. Deixa eu ver. Coloquei. Ela é escorregadia. Que da hora. Mano, que da hora. É muito coringa, velho. Isso aqui. Será que se ela... Deu uma travada aqui e o FS caiu. Eita, mano. Caraca, aí a polícia me trombou, hein, mano. Aí, aí, volta, volta, volta. Será que quando a gente joga essa mina e a polícia passa em cima, ela vai escorregar? Tipo, o carro? Vamos testar? Vamos fazer uma viatura passar aqui perto da gente. Cara, tá dando umas quedas, mas é o jogo, galera. Não é gravação, não. Ó, coloquei aqui no carro, velho. Ah, deu nada. Talvez precise de mais velocidade. Tá, eu preciso de mais... Polícia. Bora, vai. Vai, três polícia. Vamos ver se isso aqui sobe 90 graus. Aquele noventinha. Gostoso. Sai daqui, polícia. Eu tô testando. Me deixa em paz. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se sobe. Rapaz, mas... Ó, vou parar. Para aí. Agora sobe. Ele sobe 90 graus, irmão. Uh! Quer dizer, quase 90, né? Mas beleza. Que maravilha, velho. Fazer uma por outra que esse carro aqui vai ser top,erson, mano. Tá. Eu quero... Nossa, a polícia, você entrou no carro. O que? Eu vou ficar aqui fora? Eu vou ficar aqui fora nada, mano. Entra na polícia. Entra na viatura. Velho, sobe noventão, mano. Ó. Tipo assim, quando eu falar que sobe 90 graus, quer dizer que é o seguinte. Ele parado, ele tem torque o suficiente para continuar, entendeu? Ó, para subir. Não fica derrapando parado e desce. Ele vai. Pô, aí gostei, mano. Gostei. Ok. Ai. Tá. E vamos ver os tiros. Acerta muito o tiro? Ai, acerta. Acerta. A polícia está boa de mira, mano. E o bom é que você não precisa bater muito forte na polícia. É só dar uma encostadazinha aqui, ó. Que a frente já era. Vamos lá. Agora eu quero uma viatura atrás de mim, mano. Para ver se derrapa. Vamos ver um... Ai. Nossa, motoqueiro. Venha, viatura. Venha, venha, venha. Venha, acelera. Correndo, correndo. Ó, soltei. Vamos ver. Ah, não deu nada. Só soltei mais. Ok. Caraca, velho. É só para pessoa, então. Só para player e NPC. Nossa. Pô, aí é dislike. Aí eu não curti. Motoqueiro, cuidado. Vamos te levar comigo. Vem, motoqueiro. Corre, motoqueiro. Caraca, o bichinho pegou fogo, velho. Como? Tadinho, velho. O bichinho subiu pegando fogo, velho. Estou fazendo um mini rolezinho aqui. Cara, eu quero testar no... Ah, vamos testar aqui, ó. Acho que vai ser top. Vamos testar naqueles guardinhas que ficam aqui. Deixa eu colocar um colete. Para facilitar a minha sobrevivância. Aí. Vamos jogar a mina naqueles guardinhas que ficam aqui na guarita. Não guarita, né? Mas na entrada aqui do forte. Provavelmente eles vão ter que tentar me seguir, certo? Olha lá. Deixa eu ver. Vai tentar correr. Vai tentar vir. Venha. Não! Rapaz, o melhor que eu aqui não vem, não. Poxa. Ó, aqui os guardinhas. Aqui. Pronto, pronto. Pronto, vem. Anda aí. Pode andar, pode andar. Pode vir. Rapaz, os carros... Sabe o que ia ser legal essa escorregadinha? Se o carro derrapasse. Ou pelo menos se estourasse o pneu. Ou então... Deixa eu ver. Poderia ser legal também. O carro fica preso. Meu Deus, se for tipo um grude. Ia ser top isso, mano. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma pegadinha com a polícia aqui, ó. Colocar aqui. 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 E aqui. Pronto. Não, amigão, não, amigão, não, amigão. Eu vou te trollar. Eu vou te trollar. Venha, venha. Pode vir. Vai. Venha pra cá, venha pra cá. Venha pra cá, homem. Isso. Isso. What the hell? Why? É, então. Eu tô achando que ele... Os... Ah, como se diz? Caraca, eu escorreguei. Eu escorreguei. Caraca, que da hora. Olha lá, você escorrega. Nossa, mano. Escorrega sim, velho. Mas por que o carro da polícia não tava escorregando? Olha lá. Olha isso. Deve ser só carro de outros players, então. Né? Não o nosso. Vamos testar de novo. Pode, pode vir. Cara, aquele carro da polícia ali vindo, mano. A polícia não, do NPC. Talvez... O que acontece? Eu tenho que fazer ele passar de novo ali. Não é um carro de NPC comum aqui. Cadê? Cadê? Sumiu? Ah, ele sumiu, velho. Se eu sair muito de perto, ele some. Vai, vai. Vamos ver se eles vão escorregar. É, sai muito de perto já era. Vé, isso dá pra você brincar pra caramba aqui. Mas, pô, legal. Legal. Vamos ver até onde vai aqui. Realmente, se ele estoura. Boa, estoura. Estourou que foi uma legal. Foi legal, foi legal. Gostei. E, mano, não tem nem tanque. Os tanques arregaram pro bagulhinho aqui. Bom, então esse aqui foi o bate-coringa. Então, ele tem, sim, uma mina escorregadia, velho. Que aí faz os outros carros escorregarem. Então, provavelmente, deve funcionar muito bem contra outros players. Mas, contra a polícia, a gente testou e viu que não funciona. E aí, você pode colocar no comentário aí, então, a sua nota de 0x5. O que vocês acharam do nosso negocinho aqui. Do nosso carrito. E aí, se vocês querem ou não um rolezinho off-road com Batjoker. Tá, valeu, galera? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, se não tá inscrito, é aí embaixo. Tá, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus grupos aí. De galera que gosta de game, GTA e tudo mais. E se transforme no morcego da nossa liga. Da nossa família. Liga of Shadows. Valeu? Para de mim com seus amigos, galera. Porque I'm a fucking Batman. Sorria mais. Pratique o amor e busque seus sonhos. Até o próximo vídeo. Fui!